Então amigos, já começamos aqui a fazer a concretagem das caixarias, certo? Então amigos, para vocês verem aqui, aqui nós temos uma camada de concreto aqui, a molda ferrante fica sobre o chão, a gente puxa ela, mexe com ela um pouco, entendeu? Para ela ficar em cima do concreto, na parte de baixo, para ela ficar no chão. Aqui já é, aqui é o nível, esse aqui é o nível, o baldroma tem todo nivelado, muito importante. É muito importante o baldroma tem todo no nível, que aí depois que a gente fazer o piso grosso, o piso grosso fica no nível, e aí a gente vai fazer um contrapiso, o contrapiso pega baixo também, pega aí no mínimo dois centímetros de massa, economiza bastante, porque a gente for que o baldroma corta a gente fora do nível, a hora que a gente for, e pode fazer o anivelamento com a massa seca, que é o contrapiso, aí vai pegar algum lugar, vai pegar a gosta, então aqui vai ficar toda niveladinha, para vocês verem, já está toda cheia, vou estar mostrando o que vocês verem aí. E aqui teve uma colomia bastante, que é a colomia e tempo, aqui colomizou bastante o tempo, e também no arame PG-16, que não foi preciso mais rapaz de baixo. A gente já nivelamos aqui o baldroma aqui, no alinhamento certinho, e escoramos a terra, não foi preciso mais rapaz, depois só tirar as terras, depois o concreto do baldroma secar, e tira aí, e desprega a parte de cima para vocês, como é que ficou top. Aqui como eu falei para vocês aqui, aqui nós reduzimos os tubulões que foram secindo para 60, aqui já saiu reduzido aqui 15 por 15, o baldroma, e aqui trabalhamos com 6 ferros, 116, beleza amigo? Aqui já estou enchendo aqui o sustentamento do muro, do pedacinho de muro que vai ter, lá é a base da casa, com licença, e aqui é a base do muro, aqui eu já cortei aqui o bloco, 015 vazado, tirei nele, não vai ter peso, então fiz sustentamento aqui de triliço mesmo, despilar de triliço também, aqui o muro de arame também fiz de triliço, porém, cada buraco desse aqui sai de lá, da parte de baixo, aqui ó, os vergalhão 516, ó, aqui dá uma resistência bacana, o muro aqui já foi feito, e agora aqui nós vamos bater outro sustentamento aqui, que aqui o escoramento, ó, aqui não vai ter, vai ter só esse barranco aqui, só aqui, 10 centímetros de terra aqui, e não vai ter muito peso nesse muro aqui, mas se tivesse um peso aí, é, um escoramento aí, a gente fazia outro cálculo aí, tudo certinho, né, e aumentava aqui no lugar da triliço aqui, nós pôs a 516, é tanto que a triliço aqui nós já saiu com ela dentro do bloco aqui, pra vocês verem, ó, já taxei essa parte, aqui, 516, e aí cada buraco aqui nós colocamos as ferragens, pra vocês verem, ó, baldrama, já enchemos de concreto, e é isso aí, se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar os vídeos com os amigos, e tamo junto aí. ... 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 aqui, certo? Beleza amigos? Quero agradecer a todos vocês, voltarei no próximo vídeo. Fui.